Olá meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios Natura Yavon e hoje eu vou te mostrar um palette que veio para o Dia das Mães de Natura Una. Aproveitei para olhar na revista, não tem nem paleta, nem palette de Una e tem esse aí para fazer muito sucesso. Nós vamos conhecer um pouco mais desse presente, falar de preço, o que eu acho dele, mesmo sendo suspeita, né, porque Natura Una é muito sucesso e pode esgotar a qualquer momento. Me diz qual é a mulher que não quer uma paleta ou palette de maquiagem na sua bolsa para levar onde ela quiser. Vem comigo, tá curtindo o canal, se inscreva, like e bora começar a fazer esse vídeo acontecer. Deixei as maquiagens aí para depois, né, gente, mas já tá chegando aí no finalzinho do ciclo 5 e eu vou te mostrar essa aqui agora, tá? Olha só. Presente Natura Una Palette de Sombras Glam, que é essa aqui, ó, maravilhosa. Um palette de sombra Una Glam exclusiva que vem aí junto com uma sacola, né, especial. de presente mini, de R$ 124,90 por apenas R$ 119,90, para looks versáteis e sofisticados. Embalagem sofisticada e com espelho. Vamos conhecer, né? Ó, vou abrir aqui, aqui na caixa tá dizendo, ó, palette de sombra, alta cobertura e fixação em 6 tons. opções mate e perolados, tá? 6 gramas. Vamos abrir aqui, ó, olha isso. Tirar aqui. Ela é... Sim, olha que maravilhosa. Os dedos ficam tudo, né, não no produto, gente, olha isso. De tão maravilhoso que é. Aí vou abrir aqui, olha que facilidade para abrir. E aqui, ó, o espelho tá mostrando até o que tem aí de trás da câmera, mas vamos lá, gente. Eu vou fazer assim, ó. Ó, vem esse plástico, né, que dá proteção e são todas essas cores aqui. Olha que maravilhosa. Olha, tudo de muito bom. Lindo, perfeito. Eu tenho certeza que dá para fazer vários looks sofisticados com esse palette de maquiagem Una Glam. Aqui do outro lado, ó, ela é assim, ó. Tá mostrando até a luz aí do... Gente... Vamos virar aqui. E aqui, ó, Glam Natura Una Palette de sombra 6 tons. Validade setembro de 2026. Maravilhoso, né, gente? Olha isso. Me diz aí qual é a mulher que não quer um palette de maquiagem desse no seu necessaire. Olha que luxo. Dando para ver aí, ó. Dá para ver bem, né, gente? Tá mostrando o celular. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Fazer assim. Olha isso. Agora dá para ver melhor, né? Porque aqui eu consigo virar, ó. Arrasou, né? Lindo. Então vamos colocar de volta aqui o plástico que protege. Aqui. E continuar aqui o vídeo, né? Depois a gente fecha aqui. Presente Natura Una Palette de sombras Glam, tá? Paleta de sombra Una Glam exclusiva, inclusive... Não é que é exclusivo do ciclo, né, gente? Foi feita aí para o Dia das Mães. Mas eu estou olhando aqui nas maquiagens. Não tem nenhuma paleta, nem palette, né? Em Una. E aí veio para a gente aproveitar e vender muito, né? Junto com uma sacola especial presente mini, né? 119,90. A gente já sabe que palette é o paleta de maquiagens de Una. Inclusive, eu vi que, se eu não me engano, é no ciclo 8 que vem uma lindíssima também, né? Com mais cores. Para looks versáteis e sofisticados. Embalagem sofisticada e com espelho. Que é tudo o que você quer. Beijo. Bom, voltei que eu esqueci de falar das cores. Olha só. Aqui, dá para ver assim, ó. Vamos lá. Deixa eu tentar ler aqui, ó. Aqui dentro, né? Em cada cor, tem, falando o nome, ó. Champagne, tem gold, tem prata, tem malva, violeta e preto. Maravilhoso para você fazer looks sofisticados. Agora sim. Beijo.